Bom, eu comecei com marketing digital na Rede Globo, lá ainda no Brasil. Então, eu participava dentro de uma empresa da Rede Globo. Então, eu passei por todos os veículos e o último dentro dessa empresa foi a mídia digital, muito mais que uma mídia publicitária. Então, vendendo espaço publicitário, fazendo projetos especiais através do digital. E isso começou a me despertar uma vontade de conhecer um pouco mais. Eu já usava muito como user, mas não como meio de negócio, não, como profissão. E comecei a pesquisar. E fui fazer alguns cursos e identifiquei que aquilo ali era exatamente o que eu queria fazer. Então, naquele momento, isso tem uns 8, 9 anos, eu decidi sair da Rede Globo para estudar o que eu queria fazer dentro do digital. Então, a gente tinha uma carreira que eu tinha passado por rádio, por televisões, por jornais. E disse, ó, chega. Para ter uma ideia, a gente fazia um projeto que era o projeto teste do Rock in Rio. Então, em janeiro, a gente fazia um evento para ver como é que se comportaria algumas peças do mercado do Rock in Rio. E eu disse, cara, isso é muito legal, isso foi muito bacana até agora, mas eu quero alguma coisa um pouquinho diferente. E esse pouquinho diferente eu fui pesquisar e era o digital. Uma coisa que eu sentia muita falta era a questão de ter uma mensuração mais assertiva. Então, uma medição de audiência de TV. É uma pequena parte do universo total. E eu disse, tá, mas essa pequena parte, a amostra, a tendência, a curva. Enquanto vai para o dígito, eu tenho estratificado isso a um nível, subnível lá embaixo. Então, isso me atraiu muito. E eu fui fazer o curso com um professor da Universidade de Londres, que estava no Brasil dando aula. E ele começou a falar, começou a falar de transformação digital e o que estava acontecendo, o que acontecia fora. E eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. É isso, agora é exatamente o que eu não sei, deixa eu estudar. E daí fui estudar. Fui estudar, 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 estudar. E comecei a ver. E comecei a definir o que eu queria. Eu queria trabalhar já num e-commerce, já sabia o que eu queria fazer. E queria trabalhar numa empresa que tivesse um escritório fora da cidade onde eu morava. Eu morava em Porto Alegre, sul do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, com a Argentina, lá embaixo. E eu queria ir para São Paulo ou para o Rio, que era o meio do estado e do país onde tudo realmente acontece na economia. E comecei a me candidatar. E comecei a mandar e-mail para o CEO das grandes empresas digitais no Brasil, para as grandes startups, para todo mundo. Alguns me respondiam, outros diziam, fala com RH, outros, nem bola. E um dos que me respondeu foi o pessoal do Walmart, dizendo, ó, a gente tem um processo de contratação aberta, manda e-mail para esse currículo, para esse e-mail e vamos ver o que acontece. Mandei, deu três dias me ligar e diz, ó, vem participar de um processo. Quando eu cheguei lá, era, todo mundo já trabalhava com digitais, todo mundo já vinha de um e-commerce, todo mundo já vinha de algum processo e eu dizia, tá, sou o desempregado aqui, o único desempregado e o resto todo mundo já é estabelecido. Em grandes companhias, alguns no Groupon, outros na Dell. E eu, tá, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E fui. Dei, olhei, olhei, a entrevista primeira foi uma geral. Eu analisei cada candidato e disse, cara, para passar eles, eu vou ter que ganhar muito deles na teoria, porque a prática eles têm mais do que, ó, então eu tenho que chegar num ponto de teoria, de saber argumentar sobre o digital, num ponto que o cara que esteja me entrevistando diga, ah, vale a pena apostar nele, ele tem conhecimento e a prática a gente dá para ele. E foi, fui, 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 saí de um cargo de coordenador na Globo para entrar como um cargo de analista, cargo de primeiro nível no Walmart. e em seis meses, menos de um ano, entre seis e um ano, eu já tinha virado manager da nacional. Então, eu virei analista, da analista eu virei coordenador regional, assumi categorias B2C, B2B, canais B2C, B2B. Fui para São Paulo, sendo gerente nacional de B2B, depois fui gerente nacional de canais B2C. E a gente está falando do maior retalhista do mundo, lançando operação digital no país. Então, foi assim, um negócio fora da curva. E eu tive o prazer de, nessa empresa, participar do lançamento do Marketplace, que agora a gente fala muito em Portugal, que a gente começa a ver essa tendência muito forte. Isso no Brasil já aconteceu há algum tempo. E eu estava lá quando a gente lançou. Eu fiz parte do time que botou o projeto no ar, a primeira virada, meia-noite, eu estava lá. E isso foi muito legal, porque ali a gente aprendeu a desdobrar. Eu não programava, fazia parte comercial e marketing, mas agora eu tinha que saber um pouquinho de programação, até para dar insights, e tinha um prazo extremamente curto para entregar. Então, foi um projeto muito intenso, muito a flora da pele. E esse projeto me abriu uma série de possibilidades do mercado. Por causa desse projeto, eu fui vencedor do projeto profissional do ano, dentro de uma associação que é a Associação do E-Commerce Brasil, que premia os profissionais destaques. Então, eu ganhei um prêmio de destaque nesse ano. Fui convidado para o Groupon fazer parte da transformação que o Groupon vinha, passando na América Latina, saindo daquele modelo de compra coletiva, para o modelo também de marketplace. Então, a intenção era criar um marketplace latã, ou seja, todos os países da América Latina, numa única plataforma. Então, tu poder comprar um vinho da Argentina, um hotel no Chile, uma caipirinha no Brasil, sei lá, algo do tipo. E a ideia era essa. E a ideia era muito boa, a gente estava tudo muito certo, só que tinha dois pequenos poréns. Um pequeno porém, que a gente já sabia, que o ranking do Groupon de investimento em marketing e em tecnologia vinha a partir do teu faturamento em dólar. Até aí tudo bem, quando eu fui para o Groupon, a gente estava num momento bom da economia. Mas quem conhece um pouquinho do Brasil sabe que o que é hoje talvez não seja amanhã. A economia do Brasil é como nuvem, quando olha está de um jeito, quando olha já está do outro. E foi o que aconteceu. Bem naquele momento, começou a ter crise do governo Dilma. Nisso, as vendas despencaram, a gente começou a entrar em recessão e o câmbio disparou. Ou seja, a gente que era a sétima empresa no mundo de 42, foi parar lá em 38º, 39º. Então, todo investimento que a gente tinha para fazer um projeto, a gente já estava no meio do projeto, ele se perdeu. Então, o projeto foi redesenhado, foi reestruturado. E eu disse, ok, eu participo dessa transição do projeto, mas ao final do projeto eu vou me desligar e vou buscar outra coisa no mercado. O posicionamento que a gente vai tomar é um pouquinho diferente daquilo que eu quero para a minha carreira. Eu faço o projeto com vocês e a partir daí eu vou buscar a felicidade em outro lugar. E eu estava fazendo esse projeto e me veio um convite de uma empresa que eu sempre sonhei em trabalhar, que é a B2W. Aqui em Portugal vocês não têm tanto recall da marca, mas para dar uma ideia de dimensão, ela é cinco vezes maior que a Amazon no Brasil. Ela é gigantesca. Ela é dona no Brasil dos sites, por exemplo, americanas.com e submarino.com.br. Ela é gigantesca, assim. Tudo que tu bota lá dentro vende. E ela também estava fazendo marketplace e um diretor me chamou e disse, ó, Tchau, eu quero conversar contigo porque é o seguinte, a gente está fazendo marketplace, toda concorrência já faz marketplace, há cinco anos que a gente vem falando disso. E a gente precisa criar um diferenciador de mercado. O que a gente pode fazer diferente disso? Eu falei, tá bom. Me dá um mês para eu pensar. Não, não, não tem um mês. Hoje é sexta, segunda tu me apresenta. Tá bom. Fui para casa, sem saber direito o que fazer. E comecei a estudar, buscar referência na Índia, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Zé. E daqui um pouco eu fui lá olhar e estava pesquisando alguns materiais da faculdade e tal, que eu tinha entregue o mestrado, tenho mestrado em marketing digital, tinha entregue recentemente. E eu olhei, peraí, deixa eu ver uma coisa. E comecei a pesquisar. E vi a questão de afiliados, vi a questão de como é que tinha a questão da certificação do Google e do Facebook. E eu falei, se a gente criar uma coisa, uma camada acima, um level acima, ou seja, em vez de eu falar direto com o lojista, para ele entrar dentro da nossa plataforma, por que eu não falo com as agências de marketing digitais, ou com as plataformas de e-commerce, ou com as ferramentas de IRP? Porque esses caras já têm a clientela, já tem o lead e pronto, já tem esses caras clusterizados. Se eu fizer a parceria com eles e gerar valor ao lojista, e que vira um diferencial competitivo dessas ferramentas, eu ganho mercado. Então foi o que a gente fez. A gente criou produtos, subprodutos comerciais, onde a gente pegava o que era gargalo da nossa operação, o que era um gap da operação, por exemplo, catálogo de produtos. Sempre foi um grande problema, entrava muito mais do que a gente tinha capacidade de fazer. Então a gente transformou isso em um produto comercial, pegamos as agências, treinamos elas, certificamos e dissemos, agora vocês podem diretamente botar produto. Então o que a agência fazia? Ligava para todos os clientes e dizia, ó, vocês têm um produto para lá na B2W? Temos. Então tá, passa para cá, aqui em 24 horas a gente resolve. A gente criou um produto e tudo que era problema, a gente começou a criar produto, certificar as agências e agora tu resolve. Para ter uma ideia do que eu estou falando, no Brasil na época a gente tinha algo em torno de 25 mil agências digitais. dados da Associação Brasileira de Agências Digitais. O que a gente fez? Ninguém vai saber, o Brasil é um continente, são mais de 20 estados e o estado do Nordeste é muito longe do Sul e não tem como quem está no Sul saber do Nordeste, mais que seja informado. E o que a gente fez? Então o cara do Nordeste me disse, quem é o cara bom em Manaus, no meio da Amazônia para vender frigorífico? Porque esse frigorífico não tem que sair de São Paulo, do Rio, ele pode sair de Manaus mesmo e fica mais barato. Então a gente pegou agências locais e disse, ó, vocês me tragam os caras bons disso, 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 disso. E daí a gente estourou. Mas de um momento para o outro a gente deu uma guinada muito forte. A gente mais que quintuplicou o número de possibilidades de integração, ou seja, antigamente tinha, acho que se eu não me engano, 20 possibilidades de integração. Então quando a gente entregou o projeto tinha mais de 115, 120 mais ou menos. E daí a gente falou, não, mas a gente pode fazer um pouquinho mais, porque os outros começaram a ir na onda e a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar os ERPs, que são sistemas de back-office e vamos fazer esse cara integrar direto quem nem tem e-commerce. Ou seja, tem a tua lojinha na rua, tu tem o sistema de ERP, eu faço uma conexão com esse teu ERP, automaticamente tu começa a vender. E toda venda que tu tiver no meu site cai no teu sistema como se tivesse sido no balcão da tua loja. Então a partir dali, qualquer loja do Brasil poderia ser. E daí a gente deu um salto que ficou muito difícil de competir com o resto do mercado. Hoje o mercado já se adaptou, o mercado já investiu bastante e vem recuperando esse gap, mas isso que deu essa descolada muito grande. E esse projeto, como dá pra imaginar, foi bastante desgastante. Foram várias madrugadas, foram várias semanas. O meu aniversário eu passei trabalhando, o Natal, pra ter ideia, eu cheguei em casa pro Natal, era 11h30, então assim, foi uma coisa bastante corrida. E quando terminou o projeto, eu entreguei o projeto e eu disse, acho que eu tô precisando dar um tempo. E eu disse, eu vou fazer uma coisa que eu sempre falei que ia fazer, nunca fiz. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu sempre disse que ia morar fora do país. Eu disse, ah, vou morar fora, não sei o que, um dia eu vou pegar e vou morar, vou conhecer. E a minha irmã já mora há 12 anos na Itália. E daí eu falei, ah, você quer essa mesma coisa? Eu vou fazer. E eu falei, tá, mas a primeira regra é que é ir pra um país onde eu não conheça ninguém. Onde eu não tenho um amigo pra dizer, ó, vamos tomar uma cerveja. Vamos caminhar no parque. Não, eu tenho que começar do zero, sair totalmente da zona de conforto e é lá que eu quero estar. E comecei. Inglaterra, pesquei logo, tem um monte de amigo. Itália, minha irmã. Comecei a arriscar, 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 arriscar. E daí do nada apareceu na minha frente, sempre piscando, Irlanda, Dublin. Que pra mim foi, assim, quase que jogado pra mim. Porque a Irlanda, quando ela saiu da crise, mais ou menos a mesma crise que Portugal passou, ela investiu muito no digital. Então, grandes headquarters estão lá. Facebook, LinkedIn, Google, todos têm sede lá. Então, é uma região que respira muito digital, respira muito inovação. Então, assim, mas na época quando eu decidi, eu nem tava pensando nisso. Quando eu, depois que eu decidi, eu fui pra uma cidade de um milhão e meio que tem mais de duas mil startups. Então, esse ambiente me reconectou. Mas a minha ideia era, não, eu vou, e foi o que eu fiz durante um bom tempo, eu vou e não vou trabalhar com digital, não vou trabalhar com cabeça. Vou trabalhar qualquer outra coisa, braço, qualquer outra coisa, mas não vou trabalhar. E aí, eu tive os trabalhos mais legais do mundo, porque eu trabalhava duas semanas e passava uma semana inteira viajando. E foi assim, durante um ano, quando eu recebi uma proposta da Cediscount, que é um dos maiores retalhistas da França, pra voltar e tocar a operação do marketplace deles, que eles estavam fazendo uma transição. O que tinha sido meu presidente no Walmart, pra quem eu tinha mandado aquele e-mail inicial, dizendo, olha, quero uma oportunidade, mandou agora a hora e tu retribuiu a oportunidade. Agora tu vem que eu preciso de uma pessoa pra me ajudar. Falei, tá fechado, vamos conversar, me manda um contrato pra analisar e tal. E nesse meio tempo, recebi uma ligação do Quanto Custa, do CEO do Quanto Custa, dizendo, olha, recebi o teu contato, por algumas pessoas que trabalham aqui, e eu queria conversar contigo. E eu falei, ok, quando? Ele, ah, tô imaginando. Eu falei, olha, eu falei pra ele, ó, tem uma viagem marcada pra Portugal, mais ou menos nessa época, e essa época, mas eu não tava prevendo ir pro Porto, eu ia ficar em Lisboa, por ali não ia, senão ia até o Porto. Não, vamos conversar e tal. Tá bom, vamos conversar. Como é que o meu nome chegou no Quanto Custa? Quando eu decidi sair do Brasil, eu disse, tá, mas eu preciso ter algum elo com o Brasil ainda no digital. E tem uma escola no Brasil, uma escola de marketing digital, que ela é totalmente online. Ela é americana, mas ela tá na aula no Brasil. E aí eu já tinha me procurado pra fazer um curso sobre e-commerce, sobre digital e tudo mais. E eu criei uma aula com nove módulos, explicando cada um dos módulos do e-commerce, e a gente disponibilizou. Então, tinha esse material de nove aulas prontas. E toda semana eu ia pra um Starbucks, pra um café, pra qualquer lugar, independente de onde eu estivesse, ligava o computador e durante duas horas tinha quase um coaching com a galera que tava assistindo a sala. A gente teve mais de mil e poucos alunos nesse curso. Então, obviamente, isso me ajudou a ter uma liberdade financeira melhor nesse tempo que eu disse que eu não ia trabalhar. E foi através desse curso que alguns alunos eram portugueses, outros eram angolanos, e alguns desses portugueses tinham trabalhado no quanto custam. E quando o Paulo comentou em fazer um marketplace, ele falou, olha, eu conheço um cara que sabe um pouquinho disso aí. E eu fui lá. E aí eu falei, olha, deixa eu contar o que eu fiz. Eu fiz um marketplace no Brasil, eu inaugurei o Walmart, fiz a transição do Groupon, e na B2W eu mudei um pouquinho, participei do time que mudou o mindset e que deu a disparada. Topo vir pra cá, mas a gente tem que conversar. A gente tem que conversar, o que é o teu projeto e tal. E daí era pra ser um café. Um café virou um almoço, um almoço virou uma janta, uma janta virou um contrato. E daí eu vim, acabei vindo pro QuantoCusto. Acabei fazendo, sendo gestor do projeto de transformação do modelo de comparador de preço pra marketplace, e hoje já tá consolidado. Dentro do QuantoCusto, acabei assumindo outras funções de comercial e marketing, ajudando a estruturar pra essa mudança. E quando o projeto já tava lá pronto, maduro, a gente entendeu que a gente tinha que seguir caminhos diferentes, e acabei indo pro DOT. E daí no DOT, que é a minha experiência mais recente, também já foi um projeto, assim como QuantoCusto, um projeto com prazo determinado, onde eu entraria pra fazer um pouquinho parecido com aquilo que eu fiz com a B2W, só que não pra aplicar, e sim pra desenhar toda a estratégia, deixar ela pronta, pra partir daí, conforme o DOT fosse crescendo, eles iam avaliando. Iam subindo algumas coisas. Então no DOT a gente criou já uma questão de uma universidade, DOT, onde a universidade vai treinar os sellers que estão lá dentro, como vender ou como fazer uma embalagem, as melhores práticas de mercado. Aí já criou uma área de publicidade, que seria um Ads dentro do DOT, similar ao que é o Google, ou seja, pra poder tracionar as vendas. Já criou uma área de Customer Success, pra atender e fazer uma matriz de atendimento, se atrasou o pedido, quem atrasou, qual é a responsabilidade. Então tá tudo mapeado, e conforme o DOT for crescendo e vem crescendo muito rápido, essas estratégias vão sendo aplicadas. Além disso, em Portugal ainda, eu dei uma aula, eu participo de um projeto na Universidade de Domingo, onde eu dou uma aula sobre marketing digital, transformação e atendimento a cliente, como a gente transforma cliente em fãs. A gente usa muito aquela frase do Brooks Dixon, dizendo que eu odeio clientes, eu quero é fãs. Então a gente usa muito, é muito em cima disso a aula. E junto com a Porto Business School, a gente desenvolve alguns projetos em company, pra empresas mais tradicionais, que estão querendo entrar no digital. Então ela quer transformar em e-commerce, ou ela quer melhorar a presença dela digital, ou ela quer entender como é que é o marketplace, como é que ela tira proveito disso. Então a gente analisa os projetos das empresas, e faz uma proposta, a partir daí a gente vai desenhando. Então uma breve, muito breve trajetória do que eu fiz dentro do mundo corporativo é isso. Minha formação é, eu sou formado em administração e marketing pela Universidade Federal do Brasil, e tenho um master em marketing digital, que é na ESPM, que seria uma escola de negócio similar, uma Porto Business School, uma Lisbonso, que basicamente é isso. Eu posso falar um pouco mais de propriedade do Brasil, Portugal eu não conheço tão a fundo, mas eu acho que no Brasil, jornal e rádio especialmente estão sofrendo muito. No Brasil a gente tem o que a gente chama de rádio entretenimento e rádio de notícia. Gente, entretenimento é basicamente uma rádio de música, rádio de notícias, basicamente, ou fala sobre futebol, ou sobre economia, política, etc. Essa que fala de futebol, ela tem um problema, ela tem um público muito mais velho, muito mais senior, e esse público fatalmente está morrendo. E ela não está conseguindo puxar o pessoal mais jovem a ser ouvinte disso, a seguir esse conteúdo. O jornal a mesma coisa. Quando eu estava na Globo e participava dos projetos, eu vi assim, o pessoal dizia, não, o jornal não vai morrer. Eu acho que o jornal não vai morrer nunca, nem a rádio. Mas a relevância que ele está tendo como forma de meio de comunicação, de informação, ele vai diminuindo. Por quê? Se tu reparar, eu não vou saber os nomes em Portugal, mas antigamente, há não mais que 15 anos, tinha certamente uma pessoa em Portugal que aquele ali era o ícone quando comentava sobre futebol, sobre economia, sobre política, e assim cada área tinha o seu. Hoje, com a democratização das redes sociais, que tem o lado bom e o lado ruim, mas o lado bom é, hoje, o Thiago pode ser um, sei lá, um fomentador de conteúdo sobre automóveis. E nunca ter passado por nenhum veículo de comunicação. Então, o meu conhecimento e a minha forma de comunicação me legitimam junto a um público que, às vezes, tem mais impacto que uma mídia tradicional. Então, a mídia tradicional está perdendo a verdade, não é o público. É que ela sempre se botou num ponto onde eu dou a minha informação e tu aceita. Não tem uma volta. Nunca foi interativo. Ou eu escuto-se de volta. Ler post de Twitter, de Facebook, não é interativo. Eu estou lendo post. É como ler carta. Não tem interação aí. Então, quando tu começa a ter essa dificuldade de como tu vai fazer o conteúdo interagir, porque quando tu faz uma live no Facebook ou no YouTube ou qualquer rede, automaticamente tu vai interagindo. É como se tivesse aquela medição do Ibope, no Brasil a gente chama de Ibope, mas de audiência, e a audiência estivesse te dizendo e tu fosse mudando o programa conforme aquilo vai mexendo. E tu consegue mudar muito mais rápido um programa com um orçamento muito menor numa rede social ou no YouTube ou qualquer outra coisa. Então, eu entendo que hoje no Brasil um dos grandes dilemas é não adianta mais ter uma fanpage no Facebook. Não adianta mais um Instagram com stories bacaninha fazendo biquinho, posezinha e mostrando meus carros. Isso hoje um cantor de funk de 18 anos também tem e tem um número de seguidores muito maior. Então, o que eu vejo é um desafio muito grande para dizer ok, eu vou sair do pedestal onde eu dizia tudo sobre a economia e o povo me ouvia para chegar e dizer agora vamos discutir sobre a economia vamos botar uma mesa redonda e vamos discutir isso aqui vamos redemocratizar de volta a opinião. Então, assim a gente fala muito na questão lá no Brasil a gente chama ditadura militar onde dizia o que tinha que fazer e tinha uma ditadura de comunicação que dizia como é que tinha que fazer. E lá a gente tinha um veículo temos um veículo de comunicação que ele é dono de quase tudo ele é dono de... não tem nenhum meio que ele não seja líder ele é líder em todos os meios rádio, tv, jornal, internet todos. Então, assim quando tu começa a ter esse monopólio e tem uma pessoa dizendo a economia é assim o time tal é melhor a moda é assim tu perde um pouco dessa relação e essa galera que nasce mais conectada tipo a galera que nasceu depois de mim com seus 20 e poucos anos uma galera mais nova já nasce com a internet já nasce mexendo no celular já nasce interagindo e dizendo ah, eu vim em tal lugar eu descobri tal coisa e aí vai indo então assim ou esse meio entende e não adianta mais por exemplo no Brasil a gente tem o jornal Metro que tem em Londres tem um monte de lugares que era gratuito teoricamente então o valor não é o valor porque nem esse mais tá tendo tanta tiragem como tu antes então não é questão de valor é questão de percepção de valor percepção daquilo que me entrega e eu acho que é exatamente isso talvez eles tenham que parar pensar e dizer ok eu não consigo mais forçar que tal a gente fazer junto uma coisa que eu já vi vários teóricos do digital falando e que e eu concordo 100% tu quer ajudar a matar a mídia tradicional continua pedindo pra quando alguém quiser ler uma notícia no teu site pra ele ser assinante do teu canal e pagar X por mês tu tá fazendo aquele cara em outro canal e fortalecer um novo influenciador um novo canal um outro canal é isso daí tu diz assim tá mas então eu vou cobrar só dos colunistas esse colunista já não tem mais apelo a opinião dele eu vou te dar um exemplo no Brasil uma coisa que sempre se diz assim a rádio que transmite futebol o torcedor fanático sempre vai ouvir aquilo e se inverteu com as rádios online então agora seria como se tivesse uma rádio online do Benfica só com torcedores do Benfica e com a banda que a gente tem internet e nos estádios com Wi-Fi tu não escuta mais rádio tu não leva um radinho o iPhone nem rádio tem então o que tu vai fazer vai botar vai lá chegar no site vai sincronizar vai botar no extreme e vai ouvir torcedores do Benfica narrando o jogo do Benfica torcedores do Porto narrando o jogo do Porto torcedores do e é mais verdadeiro porque quando ele gritar gol do outro time tu vai lá dizer humm ele gritou gol do Porto mais forte porque ele é do Porto ah ele gritou do Porto porque ele é do Porto ele gritou do Benfica porque ele é do Benfica e quando ele não mostrou vibração no outro é exatamente por isso é mais honesto sabe então essa questão de cobrar conteúdo quando na verdade essa seria a grande chance é a grande chave dos meios de comunicação se oporem ao que a gente no Brasil tem muito que é o fake news ou seja eu tenho a legitimidade de dar a informação correta então deixa eu ser o disseminador da informação assim eu levo mais gente pro meu site tenho mais tráfego tenho mais adesão tenho mais retário aí eu vendo publicidade anunciantes que querem estar com notícias realmente relevantes aí eu levo e não com assinatura de x euros por mês de medos de gato com gato sabe então assim é uma forma de não pensar no produto pra depois monetizar que é o que Steve Jobs ensinou que o Mark Zuckerberg ensinou quem vê o filme do Mark Zuckerberg é exatamente isso o brasileiro querendo tá vamos vender vamos vender não eu não sei o que é isso deixa eu entender o que é depois eu vendo o que eu vejo nos meios de comunicação tradicionais é a gente tem uma meta financeira pra entregar tem que entregar de qualquer jeito bota valor aqui bota valor ali e às vezes isso tá matando o próprio produto então eu vejo que o grande desafio não é se manter é como fazer as novas gerações perceberem valor porque as marcas sempre vão querer anunciar essa é mídia de alto impacto mas como é que ela vai ser consumida eu vou te dar um exemplo é o consumo material conteúdo do Brasil sobre futebol daí meu time joga hoje ele vai jogar termina o jogo vai terminar lá pelas três da manhã se eu quiser às três da manhã entrar no site da Globo e ver os gols vai dar mensagem esse vídeo não é pra sua região mas que notícia é essa a gente tá falando de um mundo conectado onde a gente fala assim um brasileiro tem milhões de brasileiros em Portugal as pessoas transitam o tempo inteiro e eu tô querendo vender a mídia como TV ó tipo esse canal de TV não passa daqui tu não então tá tu não quer mostrar o gol tá bom YouTube gols e daí o que que tá fazendo tem canais hoje que pegam a transmissão do futebol cortam os melhores lances terminou o jogo eles já botam no ar tem mais likes tem mais views tem mais interação que os próprios canais de TV então com toda a estrutura eles não conseguem e é aquilo que a gente fez às vezes um elefante pra se mexer ele demora muito mais quando um ratinho vai e se mexe e esses canais do Brasil eles não fazem nem pra isso o que que eles fazem eles vão vender um produto daí eles botam no YouTube aqueles 15 segundos iniciais dizendo eu não sei o que daqueles 15 segundos dá o jogo e no final aparece de novo ou seja eu sou obrigado a ver aqueles 15 segundos no final não sou obrigado a ver mas de tanto eu ver aquela matéria que vai chegar uma hora tá deixa essa coisa rolar eu tenho que ver 10 jogos e uma hora deixa rodar e segue a vida então eu acho que é muito mais isso não é eu dizer o que que tu tem que assistir mas a gente chegar e dizer assim tá bom o que que te gera valor e gerando valor como tu quer receber isso a gente fala tanto no digital no Customer Success Customer Delight que é pegar o Customer e dizer e aí Customer tá sendo bem entendido e fazer isso a TV talvez TV, jornal, rádio as minhas tradicionais por durante muito tempo elas serem donas do parquinho inteiro não se adaptaram a fazer isso e no Brasil a gente tem uma brincadeira não quer brincar não desce pro play então se tu não quer brincar não desce pro play ou seja se tu não quer entender fica isolado aí fica dentro da tua casa vendo os outros brincar mas vai passar brincadeira e tu ficou em casa olhando é simples então assim mas saiba que se tu for pro parque tu pode cair tu pode tomar uma bolada tu pode te machucar mas tu vai te divertir então vai mas vai com o intuito de fazer não ficar parado olhando então no Brasil a gente já começa a ver alguns algumas iniciativas mas o que acontece a cúpula desse de boa parte lá são de pessoas que estão há muito tempo no mercado ou seja eles têm arraigados muitos conceitos tradicionais então pra tu conseguir desromper isso e sair um pouquinho por que que tu acha que a Netflix bomba por que que já tem conteúdo sendo gerado para a Netflix ninguém mais tem gente que no Brasil atores que saíram da Rede Globo pra só produzirem pra Netflix tem comediantes que saíram de canais grandes do Brasil pra ter canais no YouTube e fazer stand-up por que? tem liberdade faz do jeito que eles tem consegue falar com o conteúdo fica com uma parte que antes ficava da empresa do valor que ele arrecada ok então o que que acontece tem muita gente que tá gerando conteúdo sem ter um intermediário meio um meio virou um Facebook ficou um Instagram virou um a gente tem profissões que não existiam há 5 anos atrás youtuber blogger então assim vão se adaptar ou a gente vai esperar isso de fato se bater nessa porta porque no final do dia não sei se em Portugal é assim no Brasil a rádio e TV são concessões do Estado então assim é um bem público bem público tem que gerar valor público a gente tá cumprindo a função social hoje ou a gente tá lá ensinando culinária e falando de futebol que daí tu começa a apelar pra aqueles assuntos mais daí tu começa aquilo que a gente tem em sites que buscam só o click é o clickbait a gente começa a ter comentários notícias repetidas cada vez com uma chamada mais agressiva mas que não agrega nada por exemplo eu não sei exatamente o caso mas o caso aqui em Portugal da esposa que matou o marido que o marido era triatleta um dia eu tava em casa num sábado eu vi no mesmo canal aquela reportagem sete vezes eu contei e cada vez com uma chamada diferente e era a mesma reportagem tu pega o jornal do Brasil lá tinha um jornal chamado Zero Hora tem ainda até hoje jornal secular e tudo mais era um jornal desse tamanho hoje não chega a 20 páginas e quando a gente falava olha vocês tem que repensar o jornal versão mobile versão sei lá alguma coisa mas não é pegar o jornal mobile e fazer a minha versão em app igual não é assim a versão mobile bom aqui se eu clicar nisso aqui tem um vídeo tem um infográfico que se mexe tem materiais digitais não é tu pegar aquela peça que tá off e transformar ela em um só botar ali não é adaptar ela pro o que acontece jornal não não a gente tem assinantes e anunciantes a nossa página custa 7 mil euros tá bom hoje tu não vende mais anúncio página e a tuas assinantes ou cancelaram ou morreram ninguém de 20 anos vai fazer uma assinatura de jornal não existe fake news na mídia tradicional tem um caso que é secular que é um americano numa rádio narrando a invasão dos aliens aos Estados Unidos a pessoa sai pra rua compra arma gente que se matou e tudo mais e era um programa de rádio a fake news sempre existiu o que acontece é com a o que eu falei a rede social tem o lado bom e o lado ruim com a redemocratização da fala do lugar de fala que a gente fala no Brasil ou seja as pessoas tem lugar de fala agora que elas não tinham quem pensa bobagem e antes não tinham o que falar agora tem e pelo algoritmo das redes sociais eles juntam os loucos lá no Brasil a gente fala que as pessoas tem agora lugar de fala mas o que acontece quando eu tô numa rede social e eu penso da terra plana que a terra é plana outras pessoas que pensam e eu não vou falar de julgamento de valor outras pessoas que pensam isso vão me procurar quando a gente fala no Brasil que se imagina que tem uma conspiração mundial contra o Brasil pra roubar alguma coisa na Amazônia ou outras pessoas que pensam assim vão me achar e daí sempre vai ter dentro do grupo ou um mal intencionado ou um ignorante que não sabe do que tá falando ignorante não mas de ignorar o fato e às vezes espalha uma bobagem porque ouviu e aquela história cada um que ouve um conto aumenta um ponto então quando a gente faz aquela brincadeira de um vai falando ouvido o outro sempre termina no final da fila não é o que tá no início então já existe fake news o que acontece antes eu tinha meios tradicionais que conseguiam controlar isso tá mais ou menos tinha podia dar um pouquinho da notícia um pouquinho mais pra esquerda pra direita eventualmente tinha um caso como esse do rádio americano mas é que agora como tu não domina isso qualquer um pode criar e no Brasil eu posso te dizer tem fake news tanto de internet quanto de meios de comunicação porque o meio de comunicação tentando se igualar e ter a mesma linguagem e querer ser mais rápido que a rede social em geral o conteúdo muitas vezes é o que a gente fala faz o balão de ensaio fala uma notícia que não foi tão bem checada que antes era checada três, quatro, cinco vezes agora checou uma, duas põe pra diminuir custos pra competir com uma nova medida que tá chegando profissionais mais sêniors dão lugar a estagiários a pessoas que estão começando ou seja com menos experiência e aí tem menos crivo menos fontes e talvez a notícia não sai tão forte então assim a fake news sempre existiu o que acontece é com o poder de comunicação que tem todo mundo tem hoje o mundo e que as redes sociais proporcionam pessoas preparadas e outras nem tão preparadas isso explodiu na questão de quantidade mas não é um advento novo que surgiu através da rede social não, isso já existia compartilhar vídeos já existia antes as redes sociais vídeos que não eram pra ser compartilhados já existia em Portugal tem histórias de vídeos assim no Brasil também tem de coisas que dizem assim cara, não não existia o que acontece é ganhou um canhão antes era um revólver uma pistola um tiro agora é uma metralhadora vai pra tudo que é lado falando do Brasil pegando o Brasil como uma referência grandes jornalistas de Globo de Record de Bandeirantes de grandes canais de Folha de São Paulo de Globo de Veja grandes veículos rádio, TV e jornal saíram e mostraram seus próprios canais em Youtube e Facebook porque um não se adaptaram ou não quiseram seguir nesse novo modelo de conteúdo como produto comercial e não como produto informativo tá disseram não eu posso fazer meu produto informativo no meu tempo na minha biblioteca no meu escritório já tenho minha audiência em cima disso eu rentabilizo em cima disso eu dou palestra em cima disso eu escrevo livro em cima disso eu escrevo uma coluna e não faço mais então assim tu pega grandes jornalistas que estão indo pras redes sociais e tem os seus próprios canais ou se juntando com outros jornalistas e a partir daí criando canais de informação dentro das redes sociais mas não aquela informação carro X bateu no carro Y o Benfica ganhou do Porto o Porto ganhou não o que que está acontecendo no Benfica o que que está acontecendo no Porto o que que está acontecendo no trânsito de Lisboa o que que está acontecendo na economia de Portugal e daí a partir disso eles vão debatendo e vão construindo uma matéria muito mais extensa agora eu acredito e concordo muito quando a gente fala que o jornalismo tradicional dentro desses veículos tradicionais ele está perdendo um pouco daquilo que ele se botava como quase um alicerce da sociedade por exatamente ele decidiu competir com as redes sociais em velocidade em conteúdo em formato ele não aglutinou ele virou minha concorrente eu tenho que concorrer com o Facebook eu tenho que concorrer com o Tiago que tem um canal no Facebook não tem que eu tenho que fazer o meu canal no Facebook que tem uma comunicação do Facebook não necessariamente a comunicação que eu tenho na minha rádio na minha TV no meu jornal então assim a gente tem alguns casos por exemplo no Brasil uma rádio que faz muito bem isso é a Rádio Jovem Pan ela todos os programas dela são transmitidos online pelo YouTube todos não há intervalo para quem está no YouTube no intervalo eles conversam com quem está no canal do YouTube e a partir dali eles vão discutindo a pauta dos próximos blocos de como vai indo então a partir do intervalo é onde eles discutem com a audiência como é que eles vão fazer o próximo bloco ou o de amanhã aí é uma interação não é chegar a dizer ah que o Thiago disse que não sei o que a Maria disse o Pedro não tá Pedro porque que tu acha isso então assim tem um mediador que durante o programa fica acompanhando e quando dá o intervalo ó vamos reunir aqui e vamos fazer o que está acontecendo e tem material que é só para o YouTube tem material que é só para redes sociais e outro é só para a rádio então assim quando tu começa a entender como é conecta isso é um quebra-cabeça é um puzzle tu vai conectando as peças então o jornalismo ele não pode pensar que o produto dele agora é o conteúdo comercial o conteúdo dele tem que ser informativo sempre e ele com um produto bom informativo com uma linguagem talvez uma linguagem mais adaptada para o mundo atual para pessoas mais jovens que buscam uma informação de uma forma consome informação de forma diferente quem sabe assim ele não vira de novo de novo novamente uma referência e aí ele consegue combater a fake news ele tem a validação de um veículo de dezenas de anos com uma experiência com coberturas em A, B, C e a partir daí ele consiga se posicionar de fato como um gerador de conteúdo confiável não vai ser que nem a gente fala no Brasil a tiazinha do WhatsApp mandando notícia de três anos atrás mudando a data então assim eu acho que é muito em cima da credibilidade a credibilidade de quem está na posição de fala ali falando e o que acontece muito tempo se resumiu ao colunista ao especialista e quando esse cara sai o veículo fica nu fica desnudo não tem nada porque até pra tu criar outro em cima daquilo e esse cara ainda vai pra uma rede social fazer o canal próprio aí ele te dá duas voltas então assim eu acho que esse é o grande desafio como fazer um conteúdo adaptado como fazer essa interligação entre redes sociais e como ter claro que o meu produto é informação e isso não é a minha venda isso é a minha essência então como é que eu consigo construir isso sabendo que agora eu tenho um mercado que baixa na minha porta sempre dizendo ó saiu no Facebook saiu no Instagram saiu no LinkedIn tá como é que eu uso essas redes pra isso mas não vendendo elas e sim gerando qualidade eu vi agora a Great Hack na Netflix que é sobre a privacidade hackeada que é exatamente sobre Brexit sobre Trump como uma empresa inglesa inglesa americana através daqueles aplicativos de Facebook veja como você vai ser daqui a 10 anos ou saiba que tipo de pessoa você é a partir daquilo ali colheu todas as informações das pessoas pra ter uma ideia a gente tá falando de algo de 80 milhões de pessoas tá e a partir dali ele entendia a Maria reage a uma informação desta forma então eu consigo impactar e mudar a opinião dela se eu gerar uma comunicação assim isso é no mínimo assustador porque eles conseguem mensurar quem são o que eles chamam de persuasíveis ou seja quem são as pessoas que eu consigo mudar a opinião e daí tu pega num cenário que nem um americano que nem uma eleição direta é indireta ou seja tu precisa mudar muito pouco nos Estados Unidos foram 70 mil pessoas é muito pouco pra tu mudar um país inteiro tamanho dos Estados Unidos tá então assim tu mexe com a democracia quando tu começa a fazer isso do outro lado quando tu começa a fragilizar o jornalismo ele começa a perder a audiência ele começa a ter que achar novas fontes de receita ele fica muito refém de receitas vindas da publicidade e normalmente um dos maiores investidores de publicidade é o governo as prefeituras o estado o governo nacional todos então se eu sou quem mais incentiva é esperado muitas vezes por parte desse governante que não saia tantos comentários tão ruins quanto mim ou que eles sejam menos ponderados ou que eu saiba o que vai sair antes pra poder me defender então assim entra uma coisa que não é republicana entra aí uma zona meio cinzenta onde a mídia começa a depender do dinheiro público e aquilo que era privado agora já não é tão privado porque agora boa parte do dinheiro que entra vem do público e isso é muito ruim na questão Bolsonaro Bolsonaro o que ele fez ou o que é dito que ele fez não chega a ser uma novidade na política brasileira antigamente tinha os boatos mas não tinham as redes sociais tinha o fala fala mas não tinha rede social ou seja o impacto disso era muito menor eu lembro de quando eu nem votava ainda de na minha cidade você saia no boato sobre um candidato opositor a um partido e aquele candidato perder aquela aquela vaga por uma coisa que não saia em nenhum lugar na grande mídia mas era um boato que se falava que a pessoa que dormia na casa viu que ninguém nunca comprovou nada mas foi um boato que ele não poderia e ele nunca desmenti porque nunca foi oficial já existia o que aconteceu e daí do bolsonar ou dos bolsonaristas ou de qualquer outra pessoa foi pegar aí essa boa parte e muitas vezes fazer aquilo que a gente falou da mídia não necessariamente uma mentira mas aumenta um ponto aumenta mais um pontinho e daí quando vai passando e outras pessoas tem a capacidade de editar aquilo pegam coisas e vai transformando vou te dar um exemplo discussão agora do macron com bolsonar bolsonar se posicionou de uma forma não tem outra palavra não sei escrota não tem como o bolsonar não tem o que defender nele mas o macron usou uma foto de um fogo que não era na amazônia o cristiano ronaldo botou uma foto do incêndio na amazônia provavelmente através de uma assessoria não foi o cristiano ronaldo que foi no google procurar alguém postou e aquele incêndio era no rio grande do sul rio grande do sul é aqui a amazônia é aqui é tipo ter um fogo na sibéria e eu pegar foto dos incêndios em português e dizer ó sibéria arde em chamas é um fake news pra o que? pra exatamente levar uma comoção mundial que o brasil está em fogo tem fogo na amazônia como tem todos os anos na amazônia essa época é uma época de queimadas no brasil na américa do sul inteira mas aquelas fotos que estavam sendo usadas nem da região do fogo era tinha fotos de fogo da califórnia chegou a se botar uma foto do incêndio de uma girafa fugindo do fogo não existe girafa no brasil girafa na áfrica entendeu então assim é a desinformação a contra informação que já existia desde a época do hitler do contra jornalismo sempre existiu o que acontece agora é isso aparelhado ou seja eu tenho empresas especialistas em fazer isso e através daquilo que a gente começou a conversa de todos os dados de mensurar tudo eu consigo agora mudar opiniões sem ter que pagar pra mudar aquela opinião eu simplesmente entendo onde é aquele ponto de inflexão que aquela pessoa muda quais são os argumentos e que forma e consigo entender a frequência a partir daquilo ali eu vou gerando aquilo que leva a pessoa mudar e aí eu consigo converter um aquele um em cascata converte outro outro quando eu vejo eu mudei o cenário que eu precisava nesse documentário ele fala muito sobre o Trump e sobre o Brexit ele não chega a dar provas cabais mas ele dá bastante indícios tem duas coisas que ali aparecem pra mim que são mais talvez mais assustadoras do que isso uma que não é só governos que fazem isso mostra encontro de empresas desde empresa de cimento a empresa alimentar como é que elas através desse mesmo serviço usado por esses governos pra disseminar uma ideia como é que eles fazem pra disseminar o consumo de um produto e mais eles mostram numa num país do Caribe que eles pegam e dizem assim ok tem duas duas classes basicamente essa daqui é muito apegada ao que os pais dizem essa aqui é mais independente então eu vou fazer um movimento na sociedade inteira a político a partidário dizendo não somos a favor dos políticos odiamos políticos não vamos votar nos políticos somos contra os políticos perfeito todo mundo adere todo mundo vai faz a campanha não sei o que o que acontece no dia da eleição essa casta aqui que é mais independente dos pais que não tem uma relação tão familiar tão próxima não vai votar essa casta aqui influenciada pelos pais mesmo sendo contra a política acaba votando e vota num partido dessa casta essa casta ganha essa casta perde ou seja eu não incentivei aqui eu nem desincentivei aqui eu fiz uma coisa geral sabendo que esse grupo por comportamento tem essa atitude e a partir disso eu fomento essa atitude e mudo então assim a questão da informação é o bem mais valioso que a gente tem hoje não é tanto que se fala que o preço de uma informação hoje dos dados passou o valor do petróleo é o bem mais valioso do mundo hoje não é mais o petróleo e sim a informação porque uma informação tu consegue criar um produto novo mudar posicionamento mudar macroeconomias mudar qualquer coisa tendo as informações os dados sabendo aplicar e tendo as ferramentas é uma arma sem limites tem o que é moral e tem o que é ilegal no momento que tu vai lá e diz eu tenho lá todos os termos e condições e tu dá aceito não é mais ilegal mas aí a minha próxima pergunta vai aí mas diz daí ele fala o ponto que torna imoral é quando o Tiago dá ok e uma das clausas diz o Tiago deu ok pro material do João e daí eu consigo acessar o material do João aí é imoral mas não continua sendo ilegal não é ilegal porque tá lá nenhum país normativo a internet dizendo que eu não posso dar acesso a dados de terceiros ou seja continua sendo legal tanto que até hoje eles não foram punidos tá a ferramenta existe ainda só que não conhece o nome mas existe em outras empresas e mas é imoral porque é a mesma coisa de eu pegar pegar tua filha ler o diário e ter lá no final do diário partes do diário da da amiguinha dela e tu lê e aí tu chegar pra amiguinha dela e dizer olha sabe o menino aquele que tu gosta quem sabe tu faz assim quem sabe tu faz assim e tu começar a influenciar comportamento uma coisa que talvez tu não tivesse acesso a tua filha deixa tu ler parte dela ok não acordei mas a amiga por mais que escreva no blog no material dela no caderno dela a amiga não deixou tu ler porque ela deixou o caderno é meu tem acesso a tudo mas e porque eles também fazem de uma forma que tu não entenda e porque o que acontece e ele me falou a grande sacada aqui seria o seguinte termos e condições quais são os governos deveriam reger o que que tu não pode pedir num termos e condições o que que é abuso e dentro dos termos e condições o que que é o mínimo pra tu aceitar ah talvez se eu não aceitar os termos e condições na íntegra e eu posso esses daqui eu não quero que nem tem a questão do e-mail eu não quero receber e-mail talvez eu não tenha o aplicativo inteiro talvez não tenha todas as funcionalidades daí eu tô de acordo com isso não quero não acho que o que o aplicativo vai me dar isso que ele me propõe como um plus não vale a informação que eu vou dar pra ele tem aplicativos que diz a sua foto postada aqui eu tenho direito de vendê-la e de editá-la ou seja tu pode aparecer numa passeata no Marrocos ou tu pode aparecer numa passeata de Hong Kong que tá tendo agora então assim por quê? porque tu deu direito e até onde isso de novo não é ilegal porque não há nenhuma lei que rege mas até onde é imoral é moral tu mexer manipular uma informação sem aquele cara que é a origem saiba porque eu não consigo dizer tá bom tem acesso aos meus dados mas no final tu me faz um relatório no que que tu usou não tem uma prestação de conta então para aí ok tu pode usar mas eu quero uma prestação de conta quando tu dá dinheiro pra tua filha ó tá bom vai aqui final de semana vai divertir com as tuas amigas no final do dia diz e aí sobrou quanto o que que tu fez com o dinheiro no Brasil agora tem uma onda de canais de direita dizendo que o Facebook tá cancelando os canais sem explicar por quê tirou e tem isso incluindo os meios de comunicação tiraram a nossa nosso extreme do ar e não me disseram por quê meu programa ficou fora do ar durante x tempo e não me disseram por quê mudaram o algoritmo de monetização e isso impactou em visibilidade de uma série de coisas então assim mas qual é o algoritmo o que que eu tenho que fazer ou seja eu entendo que isso é o core da empresa mas eu também tenho outro lado que esse core da empresa muda o mundo pro bem e pro mal dá ao mesmo tempo que as redes sociais dá voz a quem não tinha voz também cria uma série de empresas que entende com dados essas vozes talvez não sejam tão originais assim eu consigo criar um discurso que não era o discurso original aqui então assim por onde é que a gente acaba saindo porque a internet quando ela foi criada ela não foi criada pra essa interação toda ela não tem os protocolos de segurança todos que existiam é uma troca de cientista um em Stanford outro não sei aonde trocar a informação tanto que a primeira mensagem foi quebrada eles não conseguiam nem escrever a primeira mensagem era um computador tamanho dessa sala e ela foi crescendo muito rápido e ela foi crescendo e a gente não sabe onde é que vai tanto quando começa a ver e ela começa a mudar valores comportamentais quando a gente começa a ver tem uma série do Black Mirror que é de uma menina que ela fica curtindo likes estrelinhas e que a vida dela toda é uma farsa porque ela quer se posicionar numa coisa que ela não é isso é o extremo mas a gente já vê muito disso a gente já vê quantas pessoas a gente vê meninos meninas tirando 5, 6 10 selfies até aquele melhor ângulo mostrar ou acabei de acordar já faz duas horas que eu tô acordada já até me maquiei pra parecer um pouquinho quanto desse falso conteúdo a gente também tá gerando isso é uma fake news de uma certa forma então assim o valor dessa informação hoje ela tá exatamente nisso o que que é autêntico o que que é de fato autêntico nisso tudo que a gente tá fazendo daí quando tem o Facebook te dizendo que esse vídeo é o mais visto mas o que que levou mais gente a ver esse vídeo por que que esse vídeo tá parando em mim eu acho que tem dois pontos interessantes tá o primeiro um filme que eu sempre recomendo não sei se você viu The Circle que é uma aspas uma o que que seria o Google tipo até eles eles ensinam muito bem pra ser o Google tá e ele começa e chega um ponto que ele diz assim por que que a gente não obriga os cidadãos a votarem através do Facebook ou através da nossa rede social por que no momento em que eu conheço muita gente ele diz assim eu só não apago meu Facebook ou qualquer rede porque ela é a minha conexão em uma série de serviços e aplicativos que eu conectei através do Face através do Google ou seja se eu sair dali deletar eu perco todo acesso a uma série de coisas e daí nesse vídeo nessa história hipotética ele fala mas por que que a gente em vez de falar fazer a votação a gente não diz ó agora você consegue votar através daqui você não precisa até lá vira o governo obriga as pessoas a votarem pela gente e daí começa a criar um monstro onde eles começam assim transparência em dados dos políticos e não sei o que e aí quem não tem nada pra dever quem não tem nada a dever não esconde daí eles vão fazendo até que chega neles e muda de figura o algoritmo como diz um filósofo brasileiro ele tá mudando o poder de mãos mas ele não tá dividindo o poder sempre existiu num mundo 5, 6, 10 que eram donos de quase tudo e 5, 6, 10 tão ficando velho aquilo que gerou o poder pra eles tá passando pra quem tá começando com os digitais da vida então assim pode no início ter sido uma questão muito revolucionária mas depois que isso monetiza e vira capital e vai pra bolsa e tem acionista de tudo que é lado nem quem inventou mais consegue ter mão nisso vira uma coisa muito, muito, muito aberta e muito mais financeira do que propósito um ponto que é importante dizer aqui e que muita gente fala e é uma discussão sempre válida quando quando a gente fala tá, mas o dado é importante eu acho que o dado é importante acho que o dado nos ajuda a criar muita coisa eu acho que o cuidado aqui tem que ser eu acredito que o cuidado é que ser como a gente usa esses dados e a clareza que a gente tá dando pra esses dados tá e pensar todo mundo quer um produto personalizado eu entro no site eu quero que o site mostre os últimos produtos que eu pesquisei quem comprou isso comprou aquilo eu quero que tenha um site personalizado a gente tá indo pra um caminho onde a gente tá personalizando tanto onde as coisas são tão do meu jeito quando eu abro o Uber o Uber eu já tenho quem é minhas últimas corridas e não sei o que que chega um ponto que eu esqueço que eu vivo num coletivo que eu vivo numa comunidade a rede social que era pra aglutinar que era pra trazer ela começa a personalizar ela me mostra o algoritmo mostra as notícias que tem mais a ver comigo meus amigos mais queridos mais próximos o site que eu compro meus produtos mostra aquilo que tem a ver com as últimas compras que eu fiz quem comprou isso que eu comprei também comprou os últimos que eu cliquei o retargeting ou seja tá tudo querendo me agradar e me faz ter uma sensação que eu sou o rei do universo quando na verdade vivo numa sociedade e que foi pra isso que foi criada a rede social rede social conectar pessoas então essa questão de a gente também querer personalizar tudo tudo ao nosso jeito tudo à nossa forma faz a gente esquecer um pouquinho que o mundo verdadeiro quando a gente desliga o botãozinho quando a gente faz a não digitalização hoje por exemplo há um calor africano aqui eu adoraria que não tivesse mas tá e não há nada de personalização do tempo pra mim vai ficar calor não interessa o que o Thiago quer então assim a vida fora não é toda personalizada pra gente então a gente tem que pensar nós como users nós como consumers até onde a gente quer de fato ter uma vida toda personalizada como o episódio do Black Mirror onde é um mundo de faz de conta paralela a uma vida real onde a vida realmente tem que ser conectada as redes sociais sem dúvida ou a internet ela veio pra possibilitar coisas incríveis por exemplo tem acho que é o estudo de Stanford que tem que eles botaram o código de doenças tuberculose uma série de coisas e jogaram na internet pra fazer combinações que o computador não tava conseguindo e diversos gamers entraram e descobriram uma série de códigos que ninguém tinha visto até então então assim a rede social também tem coisas incríveis também proporciona coisas incríveis a primavera árabe foi isso as pessoas se conectaram por um intuito único de tirar um ditador em alguns lugares deu certo a produção deu agora em Hong Kong o governo chinês eles começaram a fazer pelo Pokémon Go as conexões o governo chinês começou a monitorar o Pokémon Go pra ver o que eles faziam eles começaram acharam outros aplicativos pra ter ideia eu não me lembro exatamente mas era tipo o aplicativo lá número 900 e tanto na lista da Apple virou o sexto porque ele consegue de uma forma que não é hackeado pelo governo chinês e tá conectando e o Hong Kong a partir disso consegue conectar as pessoas se posicionarem contra uma lei de extradição pra China ditadura ou seja a internet nos proporciona muita coisa mas como um caminho novo como os americanos falam um novo oeste americano tão desbravando a gente vai precisar de uns xerifes de vez em quando aí a liberdade de mercado ela é muito boa eu acredito muito no mercado livre mas as vezes tem que chegar alguém e dizer olha só a gente tem que equiparar poderes daqui um pouco tem uma pessoa muito mais forte que aqui e automaticamente tira a balança então mercado livre é bom quando tem a balança igual pra todos o que acontece eu acho que um dos xerifes que tá nascendo é o blockchain eu acho que aí é uma sacada de como fazer a criptomoeda ela veio pensando e assim a gente tem que pensar que isso acontece em países onde tem uma sociedade muito mais madura então isso normalmente acontece na parte de cima do globo raramente acontece na parte de baixo com exceção a Austrália talvez e aí sociedade se eu contar o que é uma sociedade brasileira que vive 30 anos lá a maioria dos portugueses vão dizer não isso não existe isso é uma piada alguma coisa mas de fato é uma sociedade diferente é uma sociedade africana angolana também é muito diferente de uma sociedade europeia ou americana então assim as coisas que pra vocês é tão simples tão claras pra nós não e quando a gente fala assim criar uma criptomoeda em países como esse muitas vezes se diz tirar poder de pessoas que durante séculos tinham as duas coisas na mão poder financeiro e exército era isso que um país tinha tu pega os Estados Unidos o que eles tem hoje poder do peso da moeda e o maior exército do mundo o que o Bolsonaro tem a maior economia da América Latina a sétima do mundo e a maior força armada da América Latina o que acontece vamos pegar o exemplo do Brasil se eu crie uma moeda que ela não depende mais do Bolsonaro nem das loucuras dele nem das roupas sonhos de Lula nem de nada ou seja independente das parvices dos meus governantes ela tem autonomia e no Brasil a questão do poder militar uma facção criminosa do Rio de São Paulo tem tanto poder quanto um exército tem fuzil tem metralhador tem bazuca tem qualquer arma eu começo a ter de fato países que não são mais países se eu não tenho mais poder armamentício e não tenho mais poder econômico talvez eu não tenha mais fronteira quem são os países que tem fronteiras fortes ainda a partir de cima do globo então assim ele ao mesmo tempo que ele me tira a possibilidade de um presidente acabar com a economia do meu país de 15 anos uma bobagem ou uma corrupção ou falar uma briga com o mundo inteiro por um assunto mero tosco ele também me bota numa situação que eu não sei quem é do outro lado que está com poder mais ele é pulverizado no caso da Libra do Facebook tem uma série de entidades juntos e tal mas ok mas antes desse passo talvez a gente tenha que parar um pouquinho mais e pensar nessa questão de dados tu tem meus dados e agora tu gere meu dinheiro sem dúvida fica muito mais fácil se eu quiser passar um dinheiro para um amigo meu do WhatsApp pegar e mandar ali em créditos na África isso acontece com créditos celulares porque a moeda já não vale nada então na África não vai ser um choque tu sair da moeda para o criptomoeda para o Bitcoin ou para qualquer outra coisa mas ao mesmo tempo tu vai tirar esse poder e vai concentrar na mão de alguém e esse poder vai sempre para a mão de alguém sempre para a mão de alguém então aquilo que a gente falou de cartéis de dumping de não sei o que no indígito é muito difícil mensurar isso é muito difícil conseguir com as leis atuais se posicionar o que eu vejo hoje e daí falando de legislação e tudo mais tem amigos meus no Brasil que trabalham em cima disso e eu falo para eles eles não gostam muito e posso ter uma visão equivocada de Portugal mas me parece muito próximo do que a gente tem no Brasil a gente tem o topo da pirâmide baby boomers na melhor possibilidade de um baby boomers ou seja conhece muito pouco de digital conhece o superficial e temos uma base que conhece muito mas conhece muito pouco de técnico conhece de user mas não técnico e eu acho que a gente tem poucas iniciativas para esses caras aprenderem mais e esses caras terem o técnico para chegar no meio então a gente tem uma lacuna no meio muito grande então assim a gente está discutindo aqui de blockchain de criptomoedas de dados de não sei o que se a gente pegar e parar 10 pessoas na rua eles não tem ideia do que a gente está falando assim esse assunto ele é muito é uma bolha que mexe com a vida de todo mundo mas muito pouca gente chega nela e eu acho que a gente como pessoas do digital e com conhecimento e capacidade e de novo voltar para a posição de fala a gente tem que trazer cada vez mais essa realidade e aí de novo eu acho que é um um gap e uma lacuna que os grandes meios de comunicação estão perdendo eles poderiam assumir isso como eles o propagador dessa de fato inclusão digital e ajudar nessa transformação digital botando uma luz sobre o que de fato está acontecendo vamos lá talvez não seja tanto audiência no primeiro momento quando a gente for falar de blockchain mas é sem dúvida é fundamental talvez muito mais fundamental do que a gente discutir quem qual é o treinador que vai ser do porto esse ano se vai sair se vai trocar como foi o último porto e bem fica talvez faça mais sentido a gente começar a discutir por temas que mudam a vida do que só o pão e o circo que faz a gente continuar nessa inércia do que vai então eu acredito muito na revolução digital eu acredito muito que redes sociais abre possibilidade para muita gente mas eu acredito que muita gente que não se dá conta disso também está ficando para trás e vou te dar de novo o exemplo do Brasil e eu participo de alguns projetos no Brasil e gostaria de participar de mais e isso é uma das coisas que mais me dói a questão da distância do Brasil a gente tem uma população com nível educacional muito baixa e a transformação em digital vai tirar o trabalho exatamente dessa parte da população então por exemplo já tem ônibus nos Estados Unidos caminhão da Budweiser sem motorista vai demorar o que? cinco anos para os ônibus das cidades não terem mais motorista? no Brasil ainda a gente tem a questão do motorista e do cobrador que é quem cobra a passagem aqui em Portugal já não tem mais eu falo assim lá no Brasil tem uma escola em São Paulo que eles digitalizaram a forma de aprender nada ou muito pouco se aprende da forma antiga então assim Batalha e Alterloo eles vêm em vídeo vêm não sei o que mostram um 3D é tudo diferente a molécula que vem daqui que faz aqui bota aqueles canais que transmitem a imagem para cima é exatamente isso recursos tem o que que falta a vontade política o que que falta deixar essas pessoas numa zona cinzenta interessante a velha e boa massa de manobra ou não é simplesmente quem está lá em cima não entende que isso é necessário eu acho que uma das cadeiras que se fala muito a reformulação do currículo do ensino eu acho que tinha que ter uma cadeira falando de futuro futurologia quem vai fazer o futuro são as pessoas que estão na escola são os miúdos são as pessoas mais novas que a tua filha que estão entrando agora que já a pessoa que foi na geladeira mandou um twitter cara quem qual é a genialidade eu vou te dar um exemplo eu tenho uma filha de um amigo meu que ela quebrou a tv dele porque ela achou que era touch que nem o tablet e ficou assim na tv estragou a tela filhinha pá não funciona estragou a tv é estragou mas então assim essas crianças já estão no online que elas têm dificuldade de perceber o offline às vezes e daí quando tu chega tu diz assim tá agora tu vai pra escolinha tá agora na escolinha tu vai aprender que nem o pai aprendeu há 30 anos atrás não eu quero o que o suicídio dessa criança que é o que que essa criança diga não não quero ir pra escola vou ficar nas redes sociais eu aprendo pelo wikipedia então assim eu acho que a gente tem eu acredito muito no poder da informação eu acredito muito no poder da disseminação da informação como forma de crescimento mas eu acredito que os poderes que a gente tem hoje entre o poder mídia e o poder público eles tem um papel muito grande pra levar a sua população a esse movimento se não esse movimento vai ficar restrito e vai ser extremamente elitista vai ser pessoas que tem acesso e é o que eu falo lá no Brasil numa das iniciativas que a gente tem vamos pegar voltar de novo a base da pirâmide aquele menino que mora na favela do rio que a gente vê lá que é uma casa em cima da outra não tem água ele mal tem ensino ele não fala inglês boa parte da população brasileira não fala inglês tá e agora além da do déficit educacional que ele tem além do déficit de idiomas que ele tem ele também vai ter agora um déficit tecnológico porque enquanto ele vai mexer no primeiro celular smartphone com 15 anos a filha de uma pessoa rica vai estar mexendo com 2, 3 e daí vai chegar esses 2 com 18 anos e vai dizer agora mercado é de vocês compitam meritocracia o melhor sobrevive não né então assim eu acho que nós como do digital que temos e conseguimos ter essa visão é é a nossa função levar isso adiante é a nossa função pegar e assim como tu tá falando do curso que tu vai dar pros professores eu não me nego nunca a falar sobre digital porque eu acho que se isso aqui uma ou duas pessoas virem e mudarem o comportamento como eu mudei quando eu vi o professor de Londres falando e eu não venho de uma família rica no Brasil minha mãe não tem faculdade meu pai morreu quando eu já era muito novo meu avô era estivador de porto minha avó era empregada doméstica ou seja eu venho da realidade de todo brasileiro que vem de uma família muito simples e que foi aos pouquinhos crescendo e trabalho estudo estudo desde os 13 tá então assim fui fazendo fui fazendo minha trajetória se eu conseguir que pessoas como eu em um determinado momento diga tem um outro caminho nascendo aqui talvez nesse outro caminho eu consiga ter mais possibilidades cara já valeu então assim porque tu pega vamos lá um grande editor de 3D ele não precisa ter faculdade e aí que eu começo a quebrar o jogo aí que eu começo a hackear o jogo então aquele menino da faculdade da favela se eu ensinar ele a ser um bom programador de 3D a fazer animação 3D eu boto ele pra competir aí sim de novo se não ele vai ser o estagiário ele vai ser sempre o peão da obra e daqui um pouco o robão faz a obra eu posso te dizer o meu gestor que a gente chama do Brasil mais pica o melhor deles já fez 4 startups já vendeu as 4 e vendeu pra grandes grupos nunca fez uma aula de faculdade você vai dizer tá então Thiago eu não tenho que ir pra faculdade não talvez se eu estivesse pra faculdade eu teria vendido 6 não 4 mas o que eu entendo é de novo talvez o ensino não esteja acompanhando a velocidade que o mundo tá se transformando e que lá no Brasil a gente fala talvez a universidade não esteja tão universal e seja mais uma faculdade e não mais uma universalidade porque eu já não tô falando mais de tudo eu falo sempre da mesma coisa eu tive um relato de um aluno desses cursos que a gente faz de aceleração de pessoas que não tem acesso e ele falou olha eu paguei duas vezes um curso na mesma instituição professores diferentes e até a apresentação de powerpoint era a mesma anos diferentes ou seja nem os exemplos atualizaram então assim a nossa responsabilidade de novo volta responsabilidade a gente fala muito da responsabilidade de quem tem os dados e a responsabilidade de quem tem a informação que não passa ou não passa qualificada será que a gente tá fazendo muito diferente do que faz o facebook será que nós de certa forma também não estamos sendo imorais e não compartilhando aquilo que a gente tem de melhor prestando conta daquilo que a gente tem afinal a gente teve oportunidade de adquirir isso e guardo pra mim como o facebook faz com os dados e usa o meu proveito e não pela sociedade será que o facebook só não é uma cópia do que as pessoas são e por ser feito as pessoas acabam fazendo a mesma coisa que você está precisando e aí há um que vocês tem Obrigado.